Música E fala aí galera do youtube, beleza? Aqui quem tá falando eu já começou a ver se dessa vez galera Ó, ó saiu bonitinho ainda dessa vez Mano, é o seguinte Eu vou viajar daqui a pouco Mas como eu sou uma boa pessoa Antes de viajar Pra passar o final de semana na praia Puxa, praia, sim Não, mentira, eu não gosto de praia Mas antes de viajar Eu vou adiantar esse vídeo aqui pra vocês Eu queria gravar uns vídeos de terror em função do Halloween Mas eu acho que eu não vou ter o tempo pra gravar Porque final de semana eu vou ter que viajar Obrigatoriamente Aí durante a semana Eu tô um pouquinho apertado na escola Então não sei se eu vou ter tempo pra gravar Mas pelo menos o vídeo daquele Starbound vai sair Só que eu não prometo que eu vou estar familiarizado com o jogo Porque faz tempinho que eu joguei Starbound Desde a última gravação eu não toquei no jogo Porque eu tava jogando Terraria No tempo livre E o jogo são parecidos Porque os controles são totalmente diferentes E isso é de bugar um pouquinho o cérebro na hora de jogar Mas vamos ver o que dá pra fazer Eu ia começar a fazer a casa, né? Essa parte eu vou colocar pra vocês Pra passar em velocidade alterada Só pra a gente adiantar logo Pra explorar aquele portal que fica lá do além Então, fique aí com a nossa querida construção Então, fique aí com a nossa querida construção E 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 aí 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 Bom galera Voltei aqui a conversar com vocês E bem Olha Eu não fiz a melhor casa do mundo Mas Eu fiz o necessário É eu acho que eu posso dizer Necessário já serve Tem tudo que a gente precisa Não é tão feia Tem um estoque ali atrás E eu acho que eu vou acabar aumentando Eu acho que eu fui pequeno demais Eu fiz um jardim Que inclusive eu me orgulho muito De ter feito um jardim grande Só volto a conseguir semente pra plantar E vamos lá agora Pro segundo objetivo do grupo Do vídeo fazer Eu só vou É Não Vou com esses itens aqui mesmo no inventário Não tenho muita coisa Então vai É Chegando lá no portal Eu Volto a gravar Hello Pronto Finalmente cheguei aqui no portal E agora a gente vai E ver o que tem Aqui do outro lado Parece uma estrelação E Vai Parece Mega Man isso Lembra de algum joguinho do Mega Man Que eu jogava Eu acho que era Mega Man 8 Ou do Playstation 1 Nossa Aquele joguinho era muito foda Olha que lindo isso aqui Chegamos aqui Vamos pra lá então Tem umas luzes estranhas E aqui ó Infinity Express Ok Uma loja Achei que dá pra comprar Bandagem Deu quanto de dinheiro Tem 2.525 Dá pra fazer umas compras legais Combustível Bastante comida Eu tô Tô na merda com comida E aqui a gente tem um Outpost Legal Tá Grint Blá 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 Tá Isso aqui tá fechado Terra Marte Pá Ah Dá pra construir coisas Legal Beleza Mat Duplic Tá Aqui ó Minha entregação da sua cabecinha É Brim 10 Cooper Bars Opa Pronto Já posso Vamos fazer isso aqui agora Tá Pronto Pronto Opa O que a gente faz? Opa 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 A gente adquire a tecnologia de dash Opa Ai ai Quase que eu errei Calma Calma Opa Ó Aqui é tipo o dash do Michael Jackson ainda Opa, aqui, ó Opa, nossa, mano Eu sou muito bom nisso Ai Opa, opa Mano, que legal Era tudo que eu queria, dash De verdade Ah, já era, já era, perdi, perdi Congelou, perdeu Inicia o relógio aí Opa, vambora Ah, já era Deixa eu voltar lá pra ativar o negócio de novo Porque, ainda mais pra passagem boas não Ah, beleza, nossa, mano Sou horrível nisso Meu Deus Opa 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 Olha como eu sou muito expat Teleporte Bom, deixa eu olhar aqui tudo direitinho Né, o Bookmanac Outpost Azeitar Que legal Deixa eu falar com o Elliot Atirar ali em cima Vai Sobe Sobe É, aparentemente eu ganhei o dash tech Opa Eu já posso fazer mais um Nossa, mano Vamos lá então Vou aproveitar Eu pensei que você ia poder fazer essas tecnologias no próximo vídeo Mas aparentemente eu tô com todos os minérios aqui no inventário Nem eu sabia disso Opa, double jump agora Ah, double jump é legal Isso vai facilitar a vida Mano É uma coisa Gente, é uma coisa que eu amo aqui no Terralha Nossa, meu Deus Tô jogando esse jogo demais pra confundir No Starbound É As tecnologias que você pode implementar no seu carinho Isso é muito legal Isso dá uma ajuda Que vocês não fazem ideia Da ajuda que você dá Ó Opa Tem o dash Só que eu acho que eu não posso usar aqui Tá Eu preciso parar ali Ó Aqui ó Opa Nossa Aqui é muito Tá Fiquei usar o dash Tá Teleport Será que eu tenho o próximo minério já no inventário É que eu andei minerando um pouquinho Tipo Eu gravei o último vídeo Coloquei ele pra Editei Coloquei pra renderizar E Ele vim minerar aqui um tempo Tipo Eu não tenho Ok Aceitar Não Qual é a próxima edição Aqui ó A gente tá fazendo As desse carinha aqui As side quests Dez gold bars Eu tenho quantas Blocks Objetivos Misc Items Eu tenho sete Então Deixa eu voltar pra casa Aqui em casa Eu falo direitinho Que eu quero pra falar aqui E pronto Que tem na nave É Uma hora eu vou ter que mudar pra essa nave Não se preocupem Porque é necessário Só que eu tô esperando Fazer mais expansão Na nave Pra gente poder Se mudar pra cá Deixa eu colocar um pouquinho De tocha aqui em cima Que faltou tocha aqui Pronto Ah Caguei Depois eu coloco o simetro Ah O objetivo Mas então galera Esse vídeo vai ficar por aqui É Realmente já confiou dois objetivos Nesse vídeo Não sei quanto tempo Ficou Ficou curto Ficou grande Porque aquele último de Tava onde eu pensei Que ia ficar curto Ficou grande pra caramba Ficou 29 minutos Então Não sei como vai ser Aqui ó Nossa plantaçãozinha Crescendo já Tanto que eu vou regar aqui Mas Esse vídeo vai terminar por aqui Não se esqueça de deixar Seu like Mais seu favorito Se vocês gostaram Do vídeo Se vocês estão tendo Problemas Tipo Quando eu posto vídeo Vocês não recebem notificação Vai Entra no meu canal E clica naquele sininho Do botão de inscrever Ah Tá E clique no sininho lá Que Vai fazer vocês receberem As notificações Se não fizer Aí Deu pro meu lado Mas Não se esqueça Do like Mais seu favorito Eu falei Já falei Devo ter falado Eu vou ver se eu Pego as gold bars Agora Já trago A próxima parte Do jogo Um forte abraço E fiquem bem Eu vou ver se eu Eu vou ver se eu